O que eu mais gosto na Descartes são os livros digitais, que por meio de suas cenas interativas, lúdico-didáticas, dão um feedback imediato aos estudantes dos exemplos de exercícios, com explicações e correções geradas automaticamente a partir de suas escolhas, erros e acertos. Em cada uma das cenas interativas, são gerados dados aleatórios, que as alimentam e direcionam as suas explicações, tornando os exemplos de exercícios inéditos a cada acesso, possibilitando o estudante aprender investigando, seguindo seu próprio ritmo em função de sua capacidade, tornando-o protagonista no processo de ensino-aprendizagem, tanto na educação básica como no ensino superior.